...que a gente escolheu para viver, para morar e para criar nossos filhos, nossos filhos. Tenho certeza e tenho esperança que o petrolerista vai ter vida. Mas eu queria dizer, Jôio, a você que você está com um fardo grande nas costas agora, com responsabilidade grande, você vai gerir essa casa, vai ter o desafio de unir dentro daqui da Câmara dos Vereadores, oposição e situação na administração, ter o dever e ter a responsabilidade de voltar a dar autonomia a essa casa, que há dois anos parou a autonomia, simplesmente a Câmara, infelizmente, está sendo uma secretaria da Prefeitura de Petrolânia. E isso pode ficar uma resposta. O povo quer resposta, o povo quer atitude dessa casa. Vi muitas vezes um vereador de oposição aqui, querer uma coisa, querer outra, querer uma fiscalização, querer uma audiência pública e nada. Por quê? Porque o presidente era aliado da prefeita. Isso não é bom para a cidade, isso não é bom para a população. Então, você vai ter essa responsabilidade. E eu tenho certeza que é em você que a nossa população vai depositar todas as esperanças para que volte a Câmara dos Vereadores a ter autonomia que deve ter no município petroleiro. Tem você na mesa com o Zé Pezão, o vice-presidente, o revaldo secretário e todos os vereadores, não digo só de oposição, mas também de situação. Tem aqui, estamos aqui com o nosso Dedé, eu, vereadores que são situação, mas que também votaram em você e depositaram confiança em sua administração. Então, eu digo a vocês, estou confiante, não só eu, como toda a oposição de Petrolândia em sua administração. Voltar ao programa imponderante, que é um projeto que foi criado com pioneirismo na nossa investição, onde leva os vereadores ao encontro do cidadão, vai ver qual é o problema que as comunidades têm. Não tem essa dificuldade e essa desculpa de dizer, Dedé, que gasta dinheiro. Não gasta não. Você vai para uma associação dessa aí e o pessoal lá, o boca a boca mesmo, ele faz a propaganda. Vai para uma associação, tem a cadeira. Leva só uma caixinha de som, que eu acho que ainda tem a vida na Câmara. E vai, faz o que se quer, faz. Então, eu estou falando aqui não só por mim, mas por toda a oposição de Petrolândia, que é um momento único, momento hoje, que a oposição retoma a confiança, a administração do poder legislativo municipal, mas que vai ter o respeito também para os vereadores da situação, mas em primeiro lugar, tem que ter respeito ao povo de Petrolândia. Então, muito obrigado. Desejo muita sorte a você. Viu? Um abraço.